Dia a dia J Mais. Oferecimento Hiper Pharma. Aqui você é hiper. Olá, hora de passar o dia a limpo. Depois de 5 meses e 26 dias de cárcere, o ex-prefeito de Canoinhas, Beto Passos, foi solto ontem à noite. Ele deixou o presídio industrial de Joinville e veio para casa em Canoinhas. Em contato com a defesa, os advogados Paulo e Luiz Glinski confirmaram a revogação da prisão preventiva e a soltura de Beto Passos ontem. Mas disseram que não podem se manifestar sobre o processo no momento. Destacaram, entretanto, sua plena confiança na aplicação da justiça e respeito ao Ministério Público e ao Judiciário. Conforme o J Mais adiantou na semana passada, Passos teve homologado seu acordo de colaboração premiada. A partir de então, já havia expectativa de que ele seria solto a qualquer momento. Ainda é um mistério, contudo, o que e quem ele delatou. O que deve desencadear uma nova fase da operação Edpater Filho. Ontem teve debate com os candidatos a deputado federal que moram em Canoinhas, aqui no J Mais, e hoje o dia foi de repercutir as performances dos candidatos. Veja o que eles acharam dos seus desempenhos. Depois de aproximadamente duas horas e meia de debate, os candidatos a deputado federal que informaram a Justiça Eleitoral Residência em Canoinhas explanaram suas opiniões sobre o evento. Cada um aqui luta e trabalha numa área. Eu trabalho com a medicina, sou médico, o Chicão é caminhoneiro, a dona Norma é contadora. Então cada um tem uma proposta. Mas lógico que as perguntas às vezes têm que ser um pouquinho mais apimentadas, até para criar um clima mais de debate mesmo. Porque não adianta ficar só naquela situação, ah, muito bem, não dá, não sei o quê. Mas com certeza o nosso público, os nossos telespectadores tiveram a noção correta. Na esfera federal a gente tem a diferença das emendas, o orçamento. Quando o orçamento é aprovado, de 2023 já foi aprovado, entram as emendas, as impositivas, as propositivas, as emendas, enfim e tal. E por isso que é importante o deputado estar lá, para atender as necessidades da região, dos municípios do seu estado, enfim. E hoje deu uma noção muito interessante para as pessoas de tudo que um deputado pode fazer. O debate revela situações, o debate cria para o espectador a real, né, imagem do candidato. Eu, no meu caso, muita gente fala, ah, mas esse Chicão Caminhoneiro, de onde que é? Eu sou de Canoinhas, natural daqui, família daqui. Mas evidentemente, até pela minha profissão, sempre estou viajando o Brasil. E como afirmei durante o debate, em muitas viagens em Brasília estivemos, sem ter um cargo, né, sem ser nada na ordem do dia, digamos assim, apenas um cidadão brasileiro que venho lutando há muito tempo pelos nossos direitos. O prefeito, em exercício William Godoy, determinou a imediata exoneração do servidor que aparece em um vídeo que circula nas redes sociais, mostrando um funcionário público devolvendo uma chopeira com o carro do município. O prefeito conversou com o servidor e ela admitiu que a chopeira foi usada em uma festa particular de aniversário no final de semana. A chopeira não foi usada em espaço público, frisou o município. A partir de hoje, até 48 horas depois do primeiro turno de votação, no próximo domingo, nenhum eleitor poderá ser preso por qualquer autoridade, a não ser que seja pego em flagrante delito ou condenado por crime inafiançável. Excelente fim de noite para você. Até amanhã.